Uma disputa entre facções civais está por trás de mortes misteriosas de jovens que saem de casa com a promessa de um futuro melhor. Núcleo investigativo da Record conversa com uma família da vítima. PCC no alvo, põe no ar. Desaparecimentos suspeitos. Um mistério que intriga o interior do estado do Mato Grosso. A mãe de Cauã Matheus da Cruz, de 19 anos, não sabe onde o filho está. Ele havia acabado de conseguir o primeiro emprego em uma empresa que faz manutenção em rodovias e foi enviado de Ponta Grossa, no Paraná, para trabalhar em uma estrada em Itaúba, no Mato Grosso. E bem, ele aceitou, né? Por ser um emprego, um salário era bom e ele foi pra lá. Foi pra lá mais ou menos dia 20 de outubro de 2022. Foi trabalhar, ele é sinalizador. Ele pintava as faixas, as faixas amarelas das BR e colocava as tartaruguinhas, né? Que é a sinalização. Dois meses depois, Cauã foi visto saindo de um alojamento onde os funcionários dormiam e nunca mais voltou. Nas redes sociais, Cauã aparece em fotos fazendo esse sinal com três dedos. Para a polícia do Mato Grosso, esse gesto é interpretado pelos traficantes como referência à facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, criado em São Paulo. Uma referência às três letras do PCC. Não é fácil porque é um filho, a gente não sabe se está vivo, se está morto, se a gente chora porque está morto, se a gente chora porque talvez esteja vivo, se está com frio, com fome, né? Se você está dormindo num lugar seco, num lugar limpo, não é fácil. Sumir do mapa sem deixar pistas. 33 pessoas desapareceram nos últimos cinco anos no Mato Grosso. 14 delas foram até o estado, no centro-oeste do Brasil, para trabalhar. Mas o que elas não sabiam é que ao chegarem, estariam entrando em áreas dominadas por uma das maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho. Traficantes que, segundo a polícia, monitoram e perseguem rivais para manter o controle da venda de drogas na região. Há uma disputa entre essas facções, até mesmo por questões de membros, né? Uma facção disputando com a outra, um maior número de membros. E a partir do momento que existe essa rivalidade entre eles, é determinado, seja pelo Comando Vermelho, seja até mesmo pelo PCC, a morte de membros de facções rivais, para que eles imponham o medo, não só para outra facção, mas também para a sociedade como modo geral. O estado do Mato Grosso, que faz fronteira com a Bolívia, é uma região considerada estratégica para os narcotraficantes e é disputada por facções rivais. Essa briga por território pode ter ligação com o desaparecimento de jovens que chegam de outros estados e muitas vezes são confundidos com integrantes de outras organizações. O PCC aqui, como nós temos uma fronteira muito grande, né? Mais de 700 quilômetros aí de fronteira. E aí a saída de drogas de outros países e entrada aqui pelo Mato Grosso, o PCC, ele estuda essas rotas para ele poder levar essa droga para diversas regiões do país e até mesmo para fora, né? E o Comando Vermelho, ele está atuando ali nos bairros, né? Cria a disciplina deles ali com os seus membros para tentar levar uma segurança para as pessoas daquele lugar, fazem tipo de cobranças para comerciantes, para que eles tenham uma sensação de segurança. Só que por trás disso, quem está oferecendo isso para a população é uma facção criminosa, né? Se der ruim aqui, eu vou embora, hein? Falar para você que eu estou sozinho aqui, estou com medo, hein? Quem aparece nesse vídeo é Douglas Silvério Gomes, de 24 anos. Ele estava apenas há dois dias no município de Campo Verde, a 130 quilômetros de Cuiabá. A cidade é uma das que mais registra desaparecimentos ligados ao tráfico. São 13 casos de pessoas que sumiram por lá. Douglas havia acabado de sair de uma clínica de reabilitação no Paraná. Desapareceu depois da festa de Réveillon em 2021. Aqui é a facção que é Comando Vermelho, mano. Vou parar na EPCC, mano. Está todo mundo estranhando eu aqui. Estou com medo aqui, mano. Estou falando para você que ninguém está vendo, mas estou com medo. Antes da virada do ano, ele foi cortar o cabelo. E ele passou, né? E conheceu algumas pessoas e pegou contatos. Talvez eu ache que os contatos que ele pegou devem ter ameaçado ele, mas eu não sei. O vídeo é a única pista que a família, que mora em Osasco, na Grande São Paulo, tendo o que pode ter acontecido com o jovem. Aí informaram que é porque ele tinha uma tatuagem, que ele foi confundido por causa da tatuagem. Então foram diversas histórias, mas a gente nunca soube realmente o que aconteceu. E o intuito dele foi mudar de vida. Ele queria mudar de vida, ele queria arrumar um serviço. Ele tinha conhecido a namorada, pretendia casar, ele estava na igreja. Então ele foi para essa cidade para tentar algo melhor para a vida dele. Aqui é a facção que é Comando Vermelho, mano. Vou parar na EPCC, mano. Está todo mundo estranhando eu aqui. Estou com medo aqui, mano. Os desaparecimentos levaram a Polícia Civil no Mato Grosso a fazer no último mês de junho uma operação contra suspeitos de integrarem o Comando Vermelho, facção que estaria por trás dos sumiços. Cinco pessoas foram presas porque são investigadas sob suspeita de envolvimento em cinco assassinatos que aconteceram no Estado entre 2016 e 2024. Uma das vítimas é Paulo Ribeiro da Silva, que saiu de São Paulo para trabalhar no Mato Grosso. Nas investigações da Polícia Civil, ainda estão outros cinco assassinatos investigados como cometidos por integrantes do Comando Vermelho. Três mortos eram do Maranhão e um do Piauí, que chegaram ao Estado também em busca de trabalho. A quinta vítima era do Mato Grosso do Sul. Foi feito um mapeamento de várias investigações que havia um envolvimento deles, que havia a possibilidade de identificação já de autoria de diversos crimes. E a partir desse mapeamento, nós deflagramos a Operação Sicários para cumprimento de diversas ordens judiciais no sentido de ter uma repressão qualificada a essas facções criminosas. Também em Campo Verde, o Washington Francisco de Almeida, de 22 anos, foi visto pela última vez no dia 6 de abril de 2022. Ele saiu de Rondônia para trabalhar em uma obra nessa fazenda. Um funcionário disse que o Washington morava bem próximo. Nós fomos até lá. No distrito de Selma, onde o Washington morou, as pessoas têm medo de mostrar o rosto. A casa dele foi destruída. Ele fala que foi negócio de facção. Porém, ele tem tirado uma foto, e aí o pessoal pegou ele. Um colega de trabalho do pedreiro contou à polícia que os dois estavam nesse bar da cidade e que o Washington saiu para comprar drogas. No caminho, ele foi abordado por criminosos que disseram que ele era integrante do PCC. O motivo? Essa foto no status de um aplicativo de mensagem com três dedos levantados. Gesto que estaria associado à facção de São Paulo. Essa mulher encontrou o colega de Washington que conseguiu escapar da emboscada. E ele disse que os dois tinham sido sequestrados na praça, no Jupiara, em Campo Verde. E lá, uns homens colocaram, amarraram o Washington e colocaram dentro de um porta-mala num carro. E ele conseguiu escapar desses rapazes. A mãe de Washington ainda espera por respostas. Fico pensando nele o tempo todo, dia e noite. E eu tomo remédio para isso. Então, eu procuro, eu quero saber dele. Se ele está morto, então eu quero que ache para a gente ficar sossegado, para a família ficar sossegada. A nossa família não anda nada bem por causa disso. Esses três colegas também saíram de casa em São Paulo para trabalhar em Campo Verde, no Mato Grosso, em maio do ano passado, e não voltaram para casa. Elias Lopes da Silva, de 27 anos, Eduardo Souza de Lima, de 26 anos, e Alexandro da Silva Feliz, de 34 anos, iam instalar câmeras de segurança em escolas municipais. Sumiram depois de sair de um bar ao lado de outros homens. Eles ficaram dez dias desaparecidos até que os corpos foram encontrados em uma mata da região. O desaparecimento desse homem, que aparece no vídeo, já foi esclarecido pela polícia. Francisco Nascimento Barros, de 21 anos, havia acabado de chegar ao distrito de Desiolândia, na cidade de Diamantino, a 180 quilômetros da capital matogrossense. Naquela noite, conheceu uma garota de programa e, quando fez contato por um aplicativo de mensagem, a moça informou a criminosos do Comando Vermelho que o rapaz era do estado de São Paulo e, possivelmente, seria do PCC. De acordo com testemunhas, ela teria visto uma foto no WhatsApp dele, uma foto no status, fazendo um sinal 3 com a mão. Então, ela interpretou sendo de uma facção criminosa, rival à facção que exerce tráfico de drogas e outros crimes na localidade de Desiolândia e, por conta desse motivo, teria armado uma emboscada contra a vítima, fazendo contato com três faccionados dessa facção rival e que executaram a vítima. Quatro pessoas foram presas acusadas do assassinato de Francisco. Uma delas é a garota de programa. A polícia encerrou o caso, mas a mãe dele não acredita que o filho esteja morto. O corpo não foi encontrado. Tenho esperança de encontrar ele vivo. Eu não vejo meu filho morto em momento algum. Eu não vejo. Eu tenho muita fé em Deus que eles não conseguiram fazer nada com o meu filho. Muitos desses casos, vítimas que vieram de outros estados, e por alguma razão, ou por eles mesmos, como um dos casos ali que a gente estava conversando, se identificar como sendo da facção do outro estado, que seria uma facção rival, as outras pessoas ali do bairro para quem ele estava se gabando acabam levando isso do conhecimento desses integrantes dessa organização criminosa daqui e acabaram... essas pessoas, essas vítimas acabam sendo mortas, simplesmente pelo fato de estarem se identificando, se mostrando como possíveis membros dessa organização criminosa diversa. Procuramos a Polícia Civil no Mato Grosso para falar sobre três casos mostrados nessa reportagem. Douglas Silvério Gomes, Cauã Cruz e Washington de Almeida, e ainda sobre outras seis pessoas que estão desaparecidas. Em nota, a instituição disse que hoje investiga sete casos, entre eles, o de Douglas, Cauã e Washington. Outros dois desaparecimentos são apurados como sequestros seguidos de homicídio. Enquanto a polícia não soluciona esses mistérios, Dona Francine, no interior do Paraná, mantém a esperança de ver o filho entrando novamente pela porta de casa. Eu tenho uma fé, que pelo menos um por cento me dizem que eu vou abraçar ele, sabe? Mas 99% me dói ao contrário. Sabe que ele não vai mais voltar sorrindo para a gente, me chamando de mãe. Mas a esperança é a última que morre, então eu me agarro nesse um por cento aí que eu vou encontrar ele ainda.